Esse é o devocional Hélio e Deise Peixoto. A palavra de Deus para você hoje é Se você quer a vida, só precisa de Jesus. Ouça o que está escrito em 1 João 5, 12 Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O que de fato todas as pessoas procuram? Vida. Vida no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, vida no seu corpo, alegria de viver, vida longa para viver um bom futuro e por aí vai. Este verso tão curto nos aponta a resposta, o caminho para solucionar todas as questões da nossa vida. Jesus. Se você tiver Jesus verdadeiramente em seu coração, então a vida que há nele abastecerá todas as áreas e situações que têm a ver com você. Você terá vida no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu corpo físico e na sua mente. Mas ter Jesus não significa que não existirão problemas, pois viveremos aflições enquanto estivermos nesta terra. Ter Jesus em nós significa que Ele é a nossa esperança, a nossa força, a nossa saída. Ele é a nossa cura, a restauração que precisamos, a sabedoria que buscamos. Ele é a alegria, apesar das circunstâncias contrárias. Ele é o nosso refúgio em tempos maus. Ele é o nosso sustento e a nossa provisão. Ele é a nossa transformação e o nosso aperfeiçoamento. Ele é a nossa garantia de vida eterna. Não existe plenitude de vida fora de Jesus. Por isso, se você ainda não conhece Jesus, se o deixou de lado ou se nunca se aprofundou em conhecê-lo, a hora é agora. Existem muitas distrações que oferecem prazeres rápidos, mas da mesma forma que esses prazeres vêm, eles vão embora. O único que jamais passará é Jesus, o Rei da Glória. Descubra a vida que há no Filho de Deus e a vida dele passará a se manifestar em tudo aquilo que envolve a sua existência. Decida hoje por Ele e fique com Ele até o final. É hora da nossa oração. Deus, obrigado por Tua Palavra. Jesus, obrigado por ser o único caminho para a vida verdadeira aqui nesta terra e na eternidade. Há muitas opções de coisas prazerosas, de crenças em outros deuses ou em pessoas, mas eu declaro que é o Senhor quem eu quero seguir. Eu entrego todo o meu ser a Ti e sei que o Senhor cuidará de mim completamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.